Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Planeta. Este é o lançamento da Estratégia Nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ele é configurado como um sistema constituído pelos setores industriais de base química e biotecnológica, de base mecânica, eletrônica, de materiais e de serviços de saúde que estabelecem relações institucionais, econômicas e políticas voltadas para a inovação e produção em saúde. A ideia é reunir pesquisas e experiências de gestão federal na construção de políticas públicas para o SUS e para a industrialização do país. Vamos acompanhar. Para a execução do hino nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedimos a todos e a todas que, por favor, tomem seus assentos. Senhoras e senhores, nessa cerimônia, registra-se e apresenta das seguintes autoridades. Das ministras e dos ministros de Estado, Marina Silva, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Luiz Felipe Melo e da CIDADE NO BRASIL Dos senadores e dos senadores e dos senadores, Augusta Brito, Beto Faro e Inácio Arruda. Das deputadas e deputadas e deputadas federais, Alexandre Lindemier, Antônio Brito, Augusto Púpio, Bom Gás, Carlos Zaratini, Daniel Almenda, Dilvanda Faro, Dorinaldo Malafaia, Doutor Francisco, Fernanda Pessoa, Gleis Hoffman, Laura Carneiro, Lindenberg Farias, Luiz Fernando Faria, Lula da Fonte, Merlong Solano, Neto Carleto, Paulo Maragone, Pedro Sky, Renil Sinicodemos, Silvia Cristina, Zeca Dirceu. A seguir, fará o uso da palavra a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Bom dia, bom dia, com muita emoção, queria ouvir o bom dia de vocês. Bom dia, presidente. Presidente, eu quero agradecer aqui a presença de todos os ministros já aqui citados, quero agradecer a presença dos ex-ministros da Saúde, José Gomes Temporão, Agenor. Quero agradecer também, isso, o ex-ministro Kioro, é que eu vou olhando e vou falando, tem razão, mas eu ia falar do Kioro também. Também recebi uma mensagem do senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, porque hoje é um dia de retomada, retomada com inovação, retomada para um novo tempo. Isso é tão importante ter a presença de vocês, que também constroem essa política conosco, presidente Lula. Quero também agradecer a presença das representações da sociedade civil, das pessoas, das várias entidades, de pessoas com deficiência, de pessoas portadoras, afetadas por diferentes doenças, nós dizemos que são negligenciadas, mas são as pessoas que são negligenciadas, as pessoas que nós queremos cuidar, presidente, como o senhor bem fala. Agradecer a todos os representantes das sociedades, das entidades, do setor privado, industrial, tanto industrial como de serviços, que também são partícipes na construção dessa política, a academia, através da universidade, dos institutos de pesquisa. Certamente eu não vou conseguir falar de todos, porque essa política é abrangente, é inclusiva, mas não poderia deixar aqui de agradecer ao vice-presidente Alckmin, coordenador da política... da nova industrialização, uma política que tem o pilar no desenvolvimento voltado para a inclusão na nossa sociedade, com sustentabilidade social e ambiental, algo que o ministro Haddad sempre lembra e que se expressa no belo trabalho feito em conjunto com a ministra Marina da Silva, do ambiente, que agradeço também sua presença e de todo o ministério. Não vou fazer todas as referências pessoais agora, porque as farei ao longo, algumas ao longo da apresentação. Eu vou procurar situar a todos sobre o que é essa estratégia nacional para o desenvolvimento do complexo econômico, industrial da saúde, um nome extenso, complexo, mas que eu resumo numa frase. Pode passar a apresentação? Já está ali? Por favor. Pode passar? Reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde. Isso resume o sentido dessa estratégia. Uma estratégia que, como eu disse, é uma retomada. O início, eu dou destaque para o seu primeiro governo, o presidente Lula, e já na gestão do ministro Humberto Costa, o seu aperfeiçoamento, o seu aprofundamento nas gestões seguintes, com destaque para o próprio conceito de complexo econômico e industrial da saúde, nos trabalhos de Zé Gomes Temporão e do nosso secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Teve continuidade até a gestão do ministro Quioro, em diferentes versões, diferentes facetas, e infelizmente o Brasil hoje retrocedeu. Essa que é a verdade revelada pela pandemia de Covid-19. As diretrizes, então, também eu quero dizer que essa política, essa estratégia que faz parte da política da nova industrialização, ela foi discutida na 17ª Conferência Nacional da Saúde, a primeira grande conferência de seu governo, presidente Lula, nesta gestão, e essa política, então, também foi amplamente discutida com os movimentos sociais, com ampla participação da sociedade, que definiu como uma das suas diretrizes centrais garantir o complexo econômico e industrial da saúde como uma política de Estado, comprometida com as demandas da sociedade brasileira. É isso que define o que fazemos hoje. Também quero dizer, pode passar, por favor? Eu quero destacar que esse tema é hoje um tema do reposicionamento do Brasil no cenário internacional, como um ator na defesa da redução das desigualdades e de uma cooperação solidária e positiva, que foi a marca presidente Lula de seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Nessa Assembleia, ocorreram três reuniões de alto nível, das quais participei, sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias, sobre eliminação da tuberculose, que é um dos nossos focos na nossa política também, junto com outras doenças negligenciadas, e uma reunião de alto nível sobre cobertura universal da saúde. Ou seja, o complexo econômico e industrial da saúde é uma estratégia para atender as demandas da nossa sociedade e para a cooperação solidária, soberana e altiva do Brasil com o mundo. Pode passar? Eu quero destacar que o foco central dessa estratégia, que é uma estratégia dentro da política da nova industrialização, como eu falei, é o cuidado com as pessoas. São os desafios presentes do sistema único de saúde. Então, as plataformas, as rotas tecnológicas e os produtos se inserem nessa visão. Pode passar? Elencamos oito objetivos, mas eu quero aqui dizer que esses oito objetivos fazem parte da discussão que coordenamos de um grupo executivo que o presidente Lula instituiu por decreto em abril deste ano, um grupo executivo que conta com 11 ministérios, 11 instituições públicas e um fórum da sociedade, onde se articulam o setor privado, tanto o setor industrial como de serviços, se articulam a toda a representação de movimentos sociais e, com muito destaque, eu daria para o Conselho Nacional de Saúde nessa articulação com a sociedade. Reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso universal à saúde por meio do desenvolvimento e da absorção de tecnologias em saúde é o primeiro objetivo. Destaco aqui que hoje o Brasil importa cerca de 20 bilhões de dólares e essa dependência é um dos objetivos nós superarmos. Além disso, o Ministério da Saúde, só com a judicialização de medicamentos, de vacinas, de tratamentos que não temos disponíveis no país e que têm custos cada vez mais elevados, são 2 bilhões de reais. Então, quando falamos de sustentabilidade, falamos de usar também o orçamento e a gestão a serviço da nossa população. Fortalecer a produção local de bens e serviços e a pandemia deixou muito clara essa nossa dependência, desde bens de alta tecnologia a bens mais complexos, como vacinas, novas tecnologias. Articular os instrumentos de políticas públicas com o uso do poder de compra de Estado, algo que o presidente Lula vê enfatizado sempre em seus pronunciamentos e que é algo que é central nessa política. Criar um ambiente institucional que favoreça o investimento, a inovação, a capacitação e a geração de empregos. São 20 milhões de empregos indiretos no setor saúde e é isso que eu quero reforçar aqui a qualificação para esse caminho de uma ciência, tecnologia e inovação voltada para o benefício da nossa sociedade. Impulsionar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Aqui eu quero fazer um destaque. Nos momentos iniciais, inclusive nas suas gestões anteriores, presidente Lula, essa dimensão da inovação não estava colocada com a força que está colocada hoje. Então, esse também é um diferencial que eu quero destacar. Daí a importância dessa relação do incentivo à inovação, nessa relação público-privado, a importância da universidade, dos institutos de pesquisa e desse ambiente favorável à inovação. Promover a transição digital e ecológica. Quero destacar isso também. Também no que se refere à indústria da saúde, as boas práticas e ecológicas estarão colocadas. Ampliar e modernizar a infraestrutura do complexo econômico-industrial da saúde. Apoiar iniciativas relacionadas com a saúde global. Destacamos aqui a América Latina e África, a chamada cooperação no sul global. Recentemente firmamos um acordo em Cuba, exatamente um acordo que restitui o comitê binacional dos dois países, valorizando a excelência de Cuba em várias tecnologias, e que será certamente um marco para doenças infecciosas, para doenças crônicas. Trabalharemos juntos. Cumprimentando o embaixador de Cuba, cumprimento também o embaixador de Portugal, o embaixador Faro. Lembrando que também com Portugal firmamos um acordo e esse acordo tem fortemente a ver com o papel da Fundação Oswaldo Cruz como instituto promotor do complexo econômico-industrial da saúde e também na nossa cooperação com a CPLP, com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, estamos juntos efetivamente aqui. Estamos juntos nessas políticas. São seis programas que formam a estratégia do complexo econômico-industrial da saúde. O programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo, que é uma reconstrução. Esse programa havia sido destruído. Presidente Lula, nós estamos então reconstruindo e com aspectos de inovação. E aqui eu quero destacar algo que o senhor sempre fala e que o setor privado falou em todos os nossos diálogos, que é a previsibilidade. Não é possível pensarmos em transferência de tecnologia e nos vários mecanismos usados sem previsibilidade. Um programa para preparação em vacinas, soros e hemoderivados. Esse é um programa novo, como programa de forma integrada desde os anos 80, quando o Brasil teve, após o PNI, que tem 50 anos, o programa de autossuficiência e imunobiológicos, nós não tínhamos um programa com essa característica. Um programa de desenvolvimento e inovação local. Eu já falei da importância da inovação. Então, além da transferência de tecnologia, conhecimentos inovadores produzidos em nosso país. Um programa de incentivo à produção nacional de tecnologias em saúde voltadas para doenças negligenciadas. Nós gostamos de dizer, para pessoas que são negligenciadas porque sofrem com problemas que não têm apelo de mercado. Um programa de ampliação e modernização da infraestrutura do complexo econômico e industrial da saúde. Aqui eu quero destacar a importância do PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa. A saúde é um dos destaques nessa área. E junto com isso, no fortalecimento das parcerias público-privada, o fortalecimento dos laboratórios públicos. Todos eles constam desse plano e está numa fase mais avançada o plano de fortalecimento com a Bahia Farma, que eu quero também fazer aqui um destaque. Portanto, nós estamos falando de investimentos previstos de R$ 42 bilhões e R$ 100 milhões voltados para o fortalecimento de instituições públicas e alavancando também o investimento privado com R$ 6 bilhões. O complexo biotecnológico de Santa Cruz, um complexo da Fiocruz, são R$ 2 bilhões, faz parte do PAC, R$ 2 bilhões que vão permitir que nós quadrupliquemos a produção de vacinas, a nossa autonomia em vacinas. O apoio a Hemobras, uma grande conquista, com R$ 800 milhões previstos para a conclusão da produção nacional de hemorrevados e o fortalecimento da Hemorreide. Quero destacar aqui o papel das agências de financiamento públicas, BNDES e FINEP, R$ 6 bilhões do BNDES, R$ 4 bilhões da FINEP, dedicados a esse investimento. E um investimento privado previsto de R$ 23,2 bilhões. Por fim, quero destacar aqui algumas iniciativas que considero da maior importância. A reconstrução de uma nova forma de atuação integrada do Estado para atender desafios nacionais. É o uso das compras públicas para desenvolvimento, inovação e para colocar o pobre no orçamento, como o senhor coloca. É também um destaque o acordo de cooperação com o Ministério da Saúde, Fiocruz e Butantan para novas tecnologias, tecnologias avançadas. Aproveito para cumprimentar o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, e o presidente do Butantan, Esper Carlos. Também quero destacar, por fim, a importância da iniciativa da regulação sanitária a serviço da saúde e do fortalecimento desse complexo e o papel da Anvisa nesse processo, cumprimentando o seu diretor Antônio Barra, também aqui presente. Trata-se, portanto, pode passar, de garantir acesso universal com sustentabilidade, produção e inovação. É essa visão sistêmica integrada que define o complexo econômico e industrial da saúde. Pode passar? Portanto, é uma aposta para o desenvolvimento a partir da saúde e para a saúde dos brasileiros. A saúde representa 10% do PIB. Tem uma dependência, que eu já mencionei, de 20 bilhões por ano pela necessidade de aquisição dos bens. Portanto, trata-se de soberania nacional e redução de vulnerabilidade. Mas também se trata de pensar as desigualdades no interior do nosso país. Se trata de desenvolvimento regional e territorial. na reindustrialização do Brasil ou na nova industrialização, como o ministro Alckmin e o presidente Lula costumam falar, é muito importante uma base produtiva orientada pelo bem-estar. empregos que eu já mencionei de 20 milhões com qualificação desses trabalhadores. Então, a educação como um componente central. Desses, 8 milhões são empregos diretos, conforme os estudos do Grupo de Economia, criado pelo professor Márcio Pocchmann, agora presidente do IBGE. Também é uma estratégia que vai servir ao combate à miséria e à fome pelo seu componente de inclusão produtiva, tanto no emprego quanto na geração de bens. É uma estratégia fundamental para alavancar a pesquisa, a pesquisa orientada pelas necessidades de saúde. Vai nos ajudar também no âmbito da geopolítica mundial a maior integração produtiva, com destaque a América Latina e África, mas podemos falar da saúde global. No âmbito da geopolítica, eu quero destacar também a preparação para futuras pandemias. E esse é um dos pilares importantes. E faz parte também da transição sustentável, uma das grandes marcas do seu governo. A produção em saúde também terá que ser um modelo para a sustentabilidade ambiental. Portanto, acesso, sustentabilidade, autonomia e cuidado com o povo são as marcas do complexo econômico e industrial da saúde. Agradeço o presidente Lula e a todo o grupo. Obrigada. Obrigada. Neste momento, convidamos a presidenta da Associação dos Portadores de Doença de Chagas da Bahia, Amélia Bispo, para o uso da palavra. Bom dia, senhores e senhores, e o nosso ilustríssimo senhor presidente da República, senhor Luiz Inácio da Silva. Eu, Amélia Bispo, natural de Salvador, saí em 1973 para o estado de São Paulo, o qual trabalhei na educação. E lá, simplesmente, eu descobri, através de um exame de sangue solicitado pela minha médica que eu ia operar de um mioma, que eu era a portadora de chagas. O meu mundo quase caiu, mas tive força, me levantei. E hoje estou aqui representando todos os portadores de doenças negligenciadas. Todos. Os nossos ribeirinhos, os nossos índios, que também são acometidos pelo mal de chagas, e outras doenças como ranceníase, hepatites virais, e outras que eu não vou me abster a falar para não errar. Não por falta de preparo, é porque a idade já está... 73 anos não é brinquedo. Numa vida de uma mulher guerreira, mulher que, quando teve a consolidação do SUS, aqui eu estava presente, seu presidente. E viva o SUS! E... E no estado de São Paulo, eu fui... participei do Fórum de Patologias, Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem, e fui também sindicalista dos funcionários públicos de São Paulo. Então, esse embasamento que me deixou ser uma mulher encoderada, uma mulher negra, pertencente à rede de mulheres negras, e também pertencente a uma federação internacional dos portadores de doenças de chagas. E, neste momento, quero pedir a todas as nossas autoridades governamentais que olhem mais para essas doenças. Eu sei que os incentivos monetários estão tendo, mas não vamos desviar as nossas verbas para outros departamentos, porque o povo precisa. Gente, o povo é quem vota, é o povo que coloca todos vocês aqui nesse cenário maravilhoso. E eu quero agradecer. Aqui foi um maravilhoso convite do doutor Gadelha. Muito obrigada, doutor. E também quero lembrar do doutor Mitten Maia, foi o primeiro homem na Bahia, depois da minha volta, em 1991, que me acolheu no Instituto Fiocruz para ser concorrente à presidência da Associação de Chagas do Estado da Bahia. E, atualmente, eu estou sendo assistida pelo grupo de GT Chagas aqui de Brasília, na pessoa de sua amiga, Valesca, e outras pessoas, sua amiga aí. Então, agradeço muito essa oportunidade e espero que todos também protejam o ambiente, doutora Marina. Sou sua fã. Muito, muito sua fã. Muito sua fã. E também quero ressaltar que, na época que o nosso presidente aqui, maravilhoso, que Deus que dê muita saúde, era candidato, ainda, o meu portador da Associação de Chagas deu o maior apoio lá em Sapopemba e eu estava em uma das suas reuniões lá na casa do senhor Alcindo Diogo Rosas. Eu não esqueço disso. Então, meu eterno agradecimento e muito obrigado a todos e desculpe essa semianalfabeta. Obrigada. Obrigada. É isso. Obrigada. 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 Convidamos agora o presidente eleito da Confederação Nacional das Indústrias, Ricardo Albán, para o uso da palavra. Bom dia, bom dia, amigos e amigas da indústria, da saúde e do Brasil. Cumprimentar nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual aproveito a cumprimentar todos, nosso cúmplice da indústria, nosso querido amigo, ministro Alckmin, vice-presidente. Temos um longo trabalho, uma longa jornada pela frente, ministro, em seu nome eu cumprimento a toda a indústria brasileira que trabalha no Brasil, na área de saúde e todo o seu encadeamento produtivo tão importante. Gostaria de cumprimentar e permitam a vocês também, em nome de todos os ministros, nosso conterrâneo e eterno governador, Rui Costa, com ele cumprimento todos os políticos do poder executivo. Cumprimentar a nossa ministra Nízia e junto com ela cumprimentar também a nossa jovem senhora Amélia, dessa forma cumprimentando as mulheres aqui presentes, a qual sabe melhor do que ninguém o quanto vocês representam para o futuro do nosso país. Obrigado pela presença de todos. Gostaria, amigos, de apenas dizer com uma experiência própria o quão importante esse evento aqui. Nós, há cerca de 5, 6 anos atrás, através do Cimatec, que alguns conhecem aqui, um centro de inovação e tecnologia muito focado na área de petróleo e gás, estávamos pela Holanda, pela Noruega, e eu vi pela primeira vez no universo do petróleo e gás, onde todos sabem que é o maior recurso de P&D ainda existente no planeta Terra, de que dentro de 15 a 20 anos os recursos de P&D na área de saúde deveriam superar de petróleo e gás. E nós não tínhamos naquele momento nem vislumbrando uma pandemia, muito menos uma crise de petróleo. Naquele momento nós voltamos para a Bahia e resolvemos que o Cimatec teria que entrar nessa realidade que estava a se anunciar, que era da saúde, que seja pela longevidade, que seja pela evolução dos medicamentos biológicos, químicos e tudo mais. E naquele momento nós resolvemos botar o Instituto de Tecnologia da Saúde, o que hoje, esse evento aqui, comprova o quão é importante e necessário esse investimento P&D. E para isso nós precisamos dos nossos mestres, dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, dos nossos profissionais da saúde, o qual me permitam saudar a todos vocês através do nosso querido amigo Gadelha, que representa lá no Ministério da Saúde essa área de inovação e tecnologia. Nós precisamos nos focar nessa indústria da saúde que tem um encadeamento longo, quer seja na química fina, nos biológicos. Nós temos hoje trabalhado muito uma grande fronteira que hoje, em parceria com os Estados Unidos, que chamamos bacteriófagos ou os fargos, são coisas que podem revolucionar o combate às infecções. Ou seja, temos muito caminho. E podemos aproveitar, devemos aproveitar que nós temos que no mundo não existe. O maior cliente individual da área da saúde que é o SUS. Com ele, o que nós podemos alavancar de políticas públicas e juntar essa vontade, esse desejo e essa disposição do setor privado de investir na saúde e fazermos com que nós possamos ter um encadeamento produtivo aqui mais vigoroso e seguir e aproveitar e aprender com os exemplos que a pandemia e suas consequências trouxeram para o mundo e para o Brasil. Tenho certeza que uma das grandes prioridades para a nova CNI, se nós temos uma nova indústria, se nós falamos da neo-industrialização, nós precisaremos de uma nova CNI para dar margem, dar acompanhamento e dar as respostas e as entregas necessárias para o desenvolvimento da indústria nesse país que está precisando realmente recuperar um tempo perdido. Não que ela não tenha sido importante, não que ela não seja vigorosa, não que ela não tenha seus valores, mas sim, ela precisa cada vez mais se desenvolver e ter a sua importância relativa dentro do universo da economia. E a saúde, certamente, é uma prioridade nossa. Vamos caminhar junto. Obrigado pela oportunidade da indústria que está falando aqui conosco. Fará uso da palavra o presidente da Industriol Brasil, Arualdo Oliveira da Silva. Primeiro, bom dia a todas e todos. Cumprimento especial aqui ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, ministro da indústria, Geraldo Alckmin, a ministra Nísia, e aqui já parabenizo pelo lançamento dessa estratégia nacional do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Cumprimento aqui o presidente do meu sindicato, Moisés Celerdes, presidente do Sindicato Metalúrgico do ABC. Cumprimento todos os parlamentares e, em especial, um cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde que se mostraram os verdadeiros heróis desse último período e que seguraram o Brasil no momento da pandemia, no momento que a gente tinha um desgoverno que queria ver o fim da população brasileira. Parabenizar a todo o governo, presidente, porque o lançamento dessa estratégia e o Complexo Econômico e Industrial da Saúde está ligado diretamente, a ministra aqui reforçou, com a missão importantíssima, que é dar suporte à vida, o que a gente não assistiu no último período. E, além desse suporte à vida, o desenvolvimento de toda a política industrial com rebatimento do setor de serviços E é uma questão, e aqui a ministra, se me permite, ministra, reforçar, esse debate da saúde é um debate de soberania nacional. A gente não pode permitir que ninguém faça esse debate pela gente. Esse debate é um debate da população brasileira. Sendo assim, a gente tem que organizar, seja através do governo federal, através da academia, através das entidades empresariais, dos trabalhadores e da sociedade civil de forma geral. E o Complexo Industrial da Saúde, além da universalização, de poder chegar aos milhões de brasileiros da saúde, dar essa oportunidade, pode ser uma oportunidade imensa, ministro Alckmin, para a gente debater como a gente pode reconverter diversas empresas, e aqui também ao BAN, esse debate a gente precisa fazer com a CNI, reconverter industrialmente diversas empresas no Brasil que, nesse momento, com o adensamento tecnológico, com o adendo das novas tecnologias, não descobriram o seu caminho para onde vai para o futuro. e o Complexo Industrial da Saúde, junto com toda a nova economia do bem-estar, que muito se debate hoje, com a economia do meio ambiente, ministra Marina, e ministro Haddad, que vem debatendo também dentro do Ministério, faz parte da economia do futuro. se o Brasil quer ser um país do futuro, quer incluir as pessoas, está começando a ir no caminho certo com esse debate. Acho que a gente conseguiu resgatar o essencial para inserir o Brasil no mundo. O ministro Alckmin, toda vez que vai debater com a gente, reforça essa questão da inserção do Brasil, da indústria brasileira no mundo. E com o Complexo Econômico e Industrial da Saúde é um importante passo para isso. E demanda, a gente tem, a gente precisa atender mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. E o Estado tem então esse papel fundamental. Além das compras públicas, ministras, feitas pelo governo federal, tem diversos entes que estão em todos os níveis, além do federal, estadual, municipais, regionais, que podem ser articulados também para organizar o Complexo Industrial da Saúde. E aqui eu finalizo falando e reforçando a importância desse complexo para a geração de emprego e renda. como a ministra falou muito bem, emprega mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, muitos bem qualificados, ministro Camilo, tem um debate educacional também, com uma renda acima da média nacional. Então, a gente tem muitas possibilidades. Então, acho que a gente está no caminho certo. O Complexo Industrial da Saúde, além de uma política de saúde, de uma política industrial, de desenvolvimento econômico e tecnológico, é uma política de desenvolvimento da vida. Então, por isso, parabenizo o presidente da República, o vice-presidente, a ministra Nízia, por esse lançamento, e podem contar com os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil nessa empreitada. Um abraço, obrigado. Aplausos. 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 Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. Excelentíssima Ministra de Estado de Saúde, Senhora Nízia Trindade. Excelentíssima Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Demais autoridades, senhoras e senhores. Inicialmente, ao trazer o forte abraçus do presidente do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Fernando Pigato, quero expressar, ser para mim, uma honra estar neste momento representando o Conselho Nacional de Saúde, pois a democracia participativa, expressa principalmente pelo controle social do SUS, foi um dos principais instrumentos de luta do povo brasileiro nos últimos 35 anos para colocar as regras das mais diferentes atividades econômicas do nosso país a serviço das necessidades da saúde do povo, da valorização do trabalho e soberania nacional. Em 2002, com a vitória de um programa comprometido com papel de Estado na vida das pessoas, nós realizamos a primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, aprovamos o Programa Farmácia do Brasil e também a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Uma política que, nesse momento, deve ser realocada neste cenário estratégico em nosso país, em que de suas diferentes diretrizes permeiam as demais políticas públicas, incluindo as ações relacionadas ao complexo econômico industrial da saúde. Em julho de 2023, realizamos a vitoriosa 17ª Conferência Nacional de Saúde, que de um total de 1.228 diretrizes e propostas, em torno de 10% diz respeito às políticas da ciência, tecnologia, inovação em saúde e assistência farmacêutica. E aí, doutor Gadelha, por 18 momentos distintos, o Complexo Econômico Industrial da Saúde foi citado como um instrumento estratégico para a articulação de políticas públicas e o desenvolvimento para o país, bem como a necessidade no fomento aos laboratórios oficiais que devem assumir para o país, bem como a necessidade de todo o atendimento a grande parte de medicamentos na rede pública de saúde. De certo, são diretrizes. Diretrizes que se materializam a partir de um entrelaçamento de um projeto de desenvolvimento com geração de renda, nos oportunizando a autossuficiência nacional, mas elevando o Brasil a uma nação. Ou seja, o Complexo Econômico Industrial da Saúde passa a cumprir um papel estratégico para o acesso com agendas convergentes pelo desenvolvimento no país. Nesse sentido, depositamos nossa confiança no sucesso da Estratégia Nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde, em especial por estarmos sustentados pela esperança do presidente Lula, que tem afirmado e dado consequência a afirmação de recursos para a saúde são investimentos e não gastos, e de seu compromisso de ampliação e fortalecimento do SUS, garantindo 6% do PIB em recursos públicos para o SUS. E mais que isso, esse momento, este ato, nos mostra que estamos diante de um único governo federal que articula diferentes ministérios para dar capilaridade e atendimento às necessidades do seu povo. Nos reencontraremos muito em breve em outras agendas, e que perpassa pela nossa participação no Fórum de Articulação com a Sociedade Civil sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde e que estamos com compromisso de compartilhar as deliberações do controle social do SUS para contribuirmos para a produção nacional a serviço da vida. Havemos de vencer, venceremos. Por mais SUS, mais Brasil, mais democracia. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Obrigada. Obrigada. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Quero saudar a todos, cumprimentando o presidente Lula, ministra Nízia Trindade, Esther Dueck, Luciana Santos, Fernando Haddad, Rui Costa, Camilo Santana, ministros, parlamentares, lideranças, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas herda alegria de estar aqui hoje nesse encontro. O presidente Lula trabalha pela educação, de longa data. Foi constituinte, aliás, fomos constituintes juntos. Eu fiquei careca, mas ele está firmíssimo aí. E, na Constituição Brasileira, estabelecemos a seguridade social, saúde, previdência e assistência social. Previdência contributiva, assistência social não contributiva, mas só para quem a lei determina, idosos sem renda, pessoas com deficiência. E saúde, integralidade, da vacina ao transplante de coração. Universalidade, para todos, rural, urbano, empregado, desempregado, e equidade. depois, em 90, fui o relator da lei 8080, que estabeleceu o SUS, que é o modelo para o mundo, o nosso sistema único de saúde. É impressionante a eficiência. Haddad, 9,5% é o investimento em saúde do Brasil, 9,5% do PIB. O SUS tem 4 para atender 75% da população brasileira. O privado tem 5,5 para atender 25% da população brasileira. E hoje, estamos dando um grande passo. E quero aqui, presidente Lula, fazer uma homenagem a duas instituições seculares. O Instituto Soroterápico Federal, 1900, a Fiocruz e o Instituto Butantan, 1901, entidades seculares. Nasceram em razão da peste bubônica, que o Brasil dependia do soro antipastoso do Instituto Pasteur e não tinha acesso. Aí o Brasil se movimenta para enfrentar a peste bubônica. Hoje, nós temos um dos melhores sistemas de vacinação do mundo, o programa imuno nosso de vacinação. Infelizmente, no governo passado, tivemos uma campanha antivacinal, negacionista, com triste resultado. o Brasil tem 2,5%, aliás, da população do mundo. 8 bilhões, nós temos 200 e poucos milhões. E teve mais de 10% das mortes por COVID no mundo. Mais de 10% das mortes, tendo 2,5% da população. Infelizmente, isso passou e três coisas mudaram o mundo. Água tratada, vacina e antibiótico. Nós demos um salto. E hoje quero cumprimentar a ministra Anísia, porque estamos juntos, trabalhando com a ministra Luciana Santos, para a gente dar um passo no complexo industrial da saúde. É o segundo maior déficit da balança comercial. Só perde para eletroeletrônico. e temos tudo para crescer. E temos que investir. O governo do presidente Lula já começou a trabalhar antes da pós-seidade, colocando 22 bilhões a mais no Ministério da Saúde. Voltou mais médicos, voltou farmácia popular e agora fortalecer a indústria. Uma neo-industrialização baseada na inovação. 40 bilhões com TR, só 4% ao ano. E 20 bilhões sem não retornável. E quero agradecer, Gordon, ao mercadante, ao BNDES, que colocou 6 bilhões só para o complexo industrial da saúde. Esse é o setor que mais vai crescer no mundo. É junto com TI é a indústria da saúde. E o Brasil tem tudo para liderar esse trabalho. Reforma tributária vai ajudar a indústria, desonerar investimento, desonerar exportação, pesquisa, desenvolvimento, inovação. Questão tributária, Nisa, nós estamos trabalhando junto. Às vezes o imposto é menor para quem importa do que para quem produz aqui dentro. A gente buscar a isonomia tributária. E finalmente o INPI. Nós precisamos registrar rápido patente. Hoje, presidente Lula, levava até quase 8 anos para registrar uma patente. Isso desestimula o investimento e torna o remédio mais caro, que demora para cair a patente. E aí paga mais caro o SUS. A meta é chegar a dois anos o registro de patentes no Brasil. E a ministra Esther Dweck já colocou mais 120 lá no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para a gente avançar mais depressa. Deixo um grande abraço aqui a todas e a todos. E a nossa meta, presidente, é que nós homens cheguemos, passemos, de 100 anos de idade e que as mulheres não morram mais. senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina os seguintes atos. Decreto que institui a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial Industrial da Saúde. Decreto que dispõe sobre o Comitê Deliberativo e a Comissão Técnica de Avaliação no âmbito do Complexo Industrial da Saúde. Aplausos e a Comissão Técnica e a Comissão Técnica. Aplausos e a Comissão Técnica. Aplausos e a Comissão Técnica. Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Planalto. O presidente Lula acaba de assinar atos que dão início à Estratégia Nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Vamos acompanhar. Segura, segura aqui. Eu não vou. Eu mandei recolher o meu pronunciamento por escrito porque toda vez que você é a última a falar tudo o que você escreveu já foi falado antes. ou eu tomo a iniciativa de falar em primeiro lugar ou faço como agora não falar. Mas primeiro eu queria dizer para vocês sobretudo dizer para a nossa querida Amélia Bispo aquela simpatia de mulher que se achou velha com 73 anos de idade. eu quando tinha 73 eu era um jovem. Eu queria dizer para ela que eu tenho 77 anos. Eu me sinto um menino. eu só queria lembrar vocês que quando você tem uma causa que você busca concretizar aquela causa você briga por ela o tempo não passa. O tempo passa para quem não pensa o tempo passa para quem não tem objetivo e o tempo passa para quem não tem uma causa. Quem vive da luta do dia a dia não tem tempo de ficar velho. Por isso que pode ser que algum de vocês não gostem mas eu estou predestinado a viver tem 120 anos. Então como eu como eu acredito no destino e acredito muito na ciência eu inclusive vou fazer uma operação do fêmur sexta-feira para aguentar mais 50 anos. Porque esse já se desgastou nesses 77 anos. eu queria chamar a atenção dos nossos deputados e deputadas dos nossos empresários e empresárias dos nossos militantes da área da saúde dos nossos ministros e ministras para uma coisa que está acontecendo aqui hoje. O que está acontecendo aqui hoje é a concretização de um sonho que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás. O Brasil precisa tomar uma decisão de querer se transformar num grande país. A gente não é um grande país porque a gente tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A gente não é um grande país porque tem 200 milhões de habitantes. A gente vai ser um grande país quando a gente definir um país soberano com qualidade de vida para o seu povo. A gente precisa aprender a gostar do Brasil. A gente precisa aprender a respeitar o Brasil porque muitas vezes o complexo de vira-lata fez com que o Brasil se apequenasse em muitos momentos históricos. eu vou dizer uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil. A primeira coisa que nós fizemos e eu dizia durante o processo eleitoral que era preciso três coisas para um país dar certo. Era preciso que o eleito conquistasse com a sua equipe credibilidade do país era preciso que a gente estabelecesse uma política de estabilidade nesse país e era possível que as coisas ficassem previsíveis aos olhos tanto do trabalhador quanto do investidor. Isso eu dizia durante todo o período da campanha até alguns me achavam chatos por isso. Mas a vida nos ensina que sem esses três componentes a gente não ganha seriedade na nossa vida. A gente não consegue realizar as coisas que a gente pensa em fazer. Não tem nada pior na política do que estar falando com a pessoa e a pessoa não está acreditando no que você está falando. Não tem nada pior na política do que um presidente fazer um pronunciamento e o povo em casa assistindo achando que é mentira. E muito pior é do presidente ficar prometendo o que não está acontecendo. Aí sim que as pessoas percebem que é mentira. Vamos ver o que nós fizemos nesse período de nove meses. A primeira coisa que a gente fez foi tentar criar credibilidade. nós criamos credibilidade na nossa relação com o Congresso Nacional. Tanto é que nós conseguimos aprovar a famosa PEC da transição, fatos sugêneres na história da humanidade, um governo começar a governar antes de tomar posse e conseguir estabelecer uma relação com o Congresso Nacional numa maioria supostamente de oposição aprovar uma PEC para lhe garantir governabilidade no próximo ano. Então, um fato inédito. Isso só se fez, eu queria dizer aos nossos líderes políticos, aos nossos deputados e, sobretudo, a Dade, ao teu comportamento, a tua credibilidade, para a gente conseguir convencer o Congresso Nacional de que era para valer a transição e era para valer o que a gente queria acertar com ele. A segunda coisa que prova a credibilidade é a aprovação pela Câmara e outra vez a gente deve a boa atuação do Haddad, do Rui Costa, do nosso querido companheiro Padilha, que não está aqui hoje, do Guimarães, do Zeca Dirceu, que está aqui, que é o nosso líder. Isso depende de muita conversa. Eu não lembro há quanto século não se aprovava uma política de reforma tributária em regime democrático. Normalmente, política tributária é regime autoritário que faz, impõe, e as pessoas não gritam, obedecem. Mas no regime democrático, a gente convencer parlamentares que não votam com a gente, parlamentares que não pertencem a nenhuma aliança política, votar numa coisa de interesse do país. isso chama-se conquistar credibilidade. E credibilidade a gente conquista quando a gente faz compromisso e a gente cumpre os compromissos que a gente assumiu. Se você não cumpriu o primeiro, você é perdoado. Se você não cumpriu o segundo, você ainda é perdoado. Mas se você não cumpriu o terceiro compromisso, adios, pampamia, que você nunca mais será respeitado. E o que nós estamos fazendo é isso. Nós conquistamos a credibilidade. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Estabelecer uma relação com todos os partidos políticos. A gente está disposto a conversar até com quem não quer conversar. mesmo que a gente fale sozinho, não tem problema. Muitas vezes, os ouvidos mocos daquele que não quer ouvir guardam alguma ressonância do que a gente fala. Quando eu falo ouvidos mocos, é porque muitas vezes eu ia na porta de fábrica e me lembro um fato muito histórico na greve famosa de 1979 em que a gente ia na porta de fábrica e os trabalhadores não paravam para ouvir a gente porque a gente tinha perdido credibilidade. Nós ficamos um ano para recuperar a credibilidade e depois fizemos uma greve muito mais famosa do que a que tínhamos feito em 1979. O que está acontecendo aqui hoje é exatamente isso. Nós estamos dizendo ao Brasil e ao povo brasileiro depois que a gente recuperou a credibilidade a gente resolveu recuperar a credibilidade internacional. Se vocês perceberam esse ano nós já fomos participar dos BRICS em Jonesburgo na África do Sul nós já fomos a Nova Adele participar do G20 nós já fomos na Bélgica participar da reunião entre o Mercosul e a União Europeia e nós concretizamos agora na reunião da ONU na Assembleia Geral numa reunião em que junto com o Biden nós discutimos uma política entre Brasil e Estados Unidos com a preocupação de gerar emprego decente para o povo brasileiro e para o povo americano sobretudo as pessoas que trabalham nesse setor de plataforma que muitas vezes as pessoas não conhecem quem é o seu patrão muitas vezes as pessoas não sabem para que reclamar muitas vezes as pessoas se sentem pequenos empreendedores ou empreendedor individual e ele só percebe que ele está sendo explorado quando ele cai em desgraça que ele precisa do Estado para dar para ele um mínimo de seguridade social nós sabemos que em São Paulo por exemplo no Rio de Janeiro tem gente que trabalha de bicicleta ou de moto entregando comida sentindo o cheiro de uma comida que ele não pode comer ou muitas vezes não tem direito a um banheiro porque não tem banheiro para ele frequentar então esse mundo a gente estabeleceu com os Estados Unidos a possibilidade de construir entre Brasil Estados Unidos com a participação dos trabalhadores brasileiros e trabalhadores americanos é a primeira vez na história na história dos Estados Unidos e na história do Brasil que dois presidentes se reúnem com sindicalistas para estabelecer um jeito da gente aprender a conviver com esse mundo novo no mercado de trabalho bem depois da credibilidade era preciso garantir estabilidade o que é estabilidade? estabilidade econômica e aí a dada outra vez eu quero te dar os parabéns porque a tua serenidade na derrota ou na vitória é que permite que a gente vá construindo junto aos deputados senadores junto a empresários grandes pequenos e médios junto a sociedade como um todo a ideia de que o Brasil está dando certo não tem nada melhor do que a gente acordar achando que o dia vai ser bom vocês estão lembrados quando eu falava que o povo ia voltar a comer picanha e tomar cerveja? vocês estão obrigados como muita gente duvidava disso e hoje a gente já pode notar a quantidade de pessoas que falam pra mim o presidente eu fui no açougue está assim de gente comprando carne ainda não é tanto quanto ele quer mas já está podendo fazer um churrasquinho no final de semana esse país pode ser construído se a gente tiver estabilidade política que nós estamos conseguindo se a gente tiver estabilidade econômica que nós estamos construindo se a gente tiver estabilidade jurídica que nós estamos construindo e se a gente tiver estabilidade social as pessoas tem que se sentir sendo cuidadas o que a nossa querida média falou é verdade o que as pessoas precisam não é muito ninguém quer nada exagerado o povo só quer ser cuidado se ele percebe que os governantes estão cuidando o povo será agradecido para o resto da vida mas se o presidente não cuidar o governador não cuidar o prefeito não cuidar esqueçam que ele só será votado uma vez e nunca mais votará a ocupar um cargo público a outra coisa importante gente é a questão da previsibilidade parece pouco mas quando você você pede uma moça em casamento ela quer saber o que vai acontecer com a vida dela não é só você achar que é o bambam e pedir em casamento ela já aceita não ela quer saber você tem que ter um currículo você tem que ter um passado você tem que ter um comportamento isso vale para o homem vale para a mulher na política é exatamente a mesma coisa não adianta a gente ficar com lero lero se as pessoas não acreditarem na gente por isso é muito melhor a gente dizer a verdade do que a gente ficar brincando de mentir eu falo sempre para os meus ministros quando vocês conversarem com o congresso nacional prometam somente aquilo que pode entregar porque se você prometer alguma coisa e você não conseguir entregar o preço vai ficar muito mais caro o que nós estamos dizendo hoje é o seguinte esse país construiu as bases para que a gente seja uma grande nação uma grande nação significa que a gente é soberano significa que eu disse para a União Europeia a gente quer fazer um acordo com a União Europeia mas a gente não vai ceder copas governamentais porque copas governamentais é a chance que a gente tem de fazer a nossa empresa crescer foi assim foi assim que cresceu os Estados Unidos foi assim que cresceu a Alemanha por que o Brasil não pode crescer por que o Brasil não pode crescer entregando tudo nós temos o SUS que é uma fonte de garantia da nossa produção no sistema de saúde portanto quem tem mercado não tem que ter problema a gente vai consumir grande parte daquilo que a gente produz aqui mesmo e Deus queira que a gente produza mais porque a gente vai construir uma aliança forte na América do Sul na América Latina com o continente africano e a gente pode repartir vendendo isso a preços acessíveis para os países que ajudaram a gente a produzir é esse país que nós queremos construir é esse país que nesse mundo de transição energética transição climática não se fala outra coisa se não tem transição 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 ou seja veja esse país Haddad esse país eu não sei se vocês tem a mente certa como eu tenho mas eu fico imaginando o seguinte em se tratando de energia renovável em se tratando de energia solar de energia eólica de biomata de biodido de etanol sabe de energia hídrica em se tratando disso olha o mundo olha o mapa do mundo vê se vocês conseguem visualizar e veja se eu não posso dizer de peito aberto o Brasil em se tratando de energia renovável pode ser para o mundo o que a Lábia Saudita foi no combustível fóssil ou seja o Brasil pode ser o campeão nisso o Brasil pode produzir mais o Brasil pode fazer mais pode gerar mais emprego e ser dono do seu nariz é esse país que a gente está dizendo vamos construir juntos por isso é que quando a gente manda um projeto para o Senado para o Congresso a gente não quer que o deputado apoie porque é o governo que mandou não o deputado tem o direito de cobrar tem o direito de propor mudança tem o direito de questionar e nós temos apenas a obrigação de negociar o que nós estamos fazendo hoje com esse ato é mais do que um programa de criação de uma indústria na área da saúde nós estamos criando um país um país soberano um país que tem a cabeça tronco e membro um país que é autoridade para pensar para inovar um país que não vai jogar fora a oportunidade nesse primeiro quarto do século XXI esse país nós vamos construir e eu espero que a gente construa junto a economia vai continuar serena aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia aqui a gente não vai inventar aqui a gente vai fazer o que precisa fazer sem entendimentos que embora a gente queira tratar todo mundo com muito respeito são as pessoas mais necessitadas são os trabalhadores são os mais pobres que vão ter uma atenção especial desse governo até enquanto esse governo existir companheira Lívia parabéns pelo programa companheiros ex-ministros da saúde Araújo Temporão e que ouro falta o companheiro Padilha que está a serviço está trabalhando por isso não está aqui não é que você não esteja trabalhando é que ele está numa atividade política intensa falta o Saraiva sabe de Minas Gerais falta o companheiro Humberto Costa que também deve ter uma atividade no Senado mas eu queria agradecer a vocês Nilza a Casa Civil que trabalhou para ajudar a produzir o companheiro álbum que tem sido um vice exemplar e mais do que vice tem sido um extraordinário ministro sabe de indústria e comércio e quero agradecer a vocês continue tendo confiança que esse país saiu da loucura que ele se encontrava e esse país resolveu encontrar o seu destino ser uma grande economia ter uma qualidade de vida bom para o seu povo e a gente poder dignamente dizer para todo mundo esse país é um país em que poucos ganham muito significa pobreza muito ganhando pouco significa distribuição de riqueza e esse país igual do mundo vai ter o direito de ganhar ou ganhar um mínimo passou a viver aquilo que todo mundo sabe que todo mundo tem direito as pessoas tem direito a ter uma vida digna e é essa a nossa obrigação trabalhar estudar ter acesso ao lazer a cultura viajar cuidar da sua família ajudar a cuidar do clima desse país porque sem clima marino a gente não vai sobreviver sabe esse país está uma loucura porque tem lugar que chove onde não chovia tem lugar que faz sol onde não fazia tem lugar que dá enxerga onde não dava tem lugar que fica seco onde não ficava ou seja isso significa que nós estamos brincando com o mundo e o mundo pode se revoltar então antes de se revoltar vamos fazer com a nossa obrigação cuidar do nosso planeta porque é a única casa que nós temos um abraço parabéns parabéns para a gente está encerrada esta cerimônia pedimos a todas e todos que aguardem você acompanhou ao vivo conosco o lançamento pelo governo federal da nova estratégia nacional para o complexo econômico industrial da saúde a ideia é reunir pesquisas e experiências de gestão federal na construção de políticas públicas para o SUS e para a industrialização do país esse é mais um passo importante para a autonomia do Brasil na produção de insumos essenciais para a saúde o evento teve a presença do vice-presidente da república Geraldo Alckmin também da ministra da saúde Nisa Trindade e outros ministros de estado o complexo industrial da saúde é configurado como um sistema constituído pelos setores industriais de base química e biotecnológica de base mecânica eletrônica de materiais e de serviços de saúde que estabelecem relações institucionais econômicas e políticas voltadas para a inovação e a produção em saúde e...